Bom dia Santo Ângelo, sou a Amanda Rafaela Chiron, primeira prenda do CTG Passo dos Tropeiros, da cidade de Rolante, 22ª região tradicionalista, fundada em 26 de fevereiro de 1982. A galeria de patrões é de Valdomiro Salvador da Rosa, Adarli Antônio Rabelo Pessoa. Com mudanças tradicionais sorteadas, a chimarrita, o pezinho e o pau de fitas. A responsabilidade técnica e coreográfica fica a cargo de Roger Isidoro. Para o aplauso dos senhores, o elenco adulto do CTG Passo dos Tropeiros. Sim, bora passo dos tropeiros! Bota a lenha no fogo Bota a lenha no fogo, a outra já vai fecheando. É o resto da menina, tipo de sabores, para degustar. Toda novidade que tenho certeza, todos vão gostar. Olha a cuca de coco, morango já se adora. Tem de doce de leite e também de amora. Entre as mais medidas, banana e goiabada. Uva e abacaxi saem no outro a fornada. Tem de doce de chocolate, tem de doce de boi, o que delícia tanto faz. Depois de vários sabores de vaderes você gosta mais. O barulho do primeiro encontro, o visitante já se maravilha. Mas cresce pra mim, enquanto é um segredo. É uma herança de família. É o fim da espera e a cidade a festejar, o grande dia chegou. Venha conhecer a nossa festa de sabor e tradição. Como a rex, como a rex, rex, lixo, vem com o rex. Cada vez mais forte a presença do legado do meu povo. A verão é a curva e fecha em cada massa, um abraço em cada forno, um coração. Cat's fish, frio com rex, tem matéria de festa, não vai ter branco e gay. Pois melhor do que essa, só é no ano que vem. É o fim da espera e a cidade a festejar, um grande dia, chegou. Venha conhecer a nossa festa de sabor e tradição. Como a rex, como a rex, rex, lixo, vem com o rex. Cada vez mais forte a presença do legado do meu povo. A verão é a curva e fecha em cada massa, um abraço em cada forno, um coração. É a curva e fecha em cada massa, um abraço em cada forno, um coração. Faço dos tropeiros Bom dia, Santo Ângelo. Bom dia, Rio Grande do Sul. Viemos lá da cidade de Rolante para apresentar aos senhores um pouco da nossa terra, da nossa gente e da nossa famosa cooking fest. Chega o mês de março e a cidade, enfeitada, se prepara para saudar cada visitante com aromas e cantigas espalhados pelo ar. Como danças tradicionais do Rio Grande do Sul, apresentaremos a chimarrita, o pezinho e a dança do pau de fitas. A responsabilidade técnica e coreográfica do grupo fica a cargo de Roger Isidoro. E para o aplauso dos senhores, da nossa querida Rolante, o CTG Passo dos Trompeiros. Simbora, meu gás! Música 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 Chimarrita vou cantar, que ainda hoje não cantei. Chimarrita vou cantar, que ainda hoje não cantei. Deus lhe deu muito boa noite, que ainda hoje não lhe deu. Deus lhe deu muito boa noite, que ainda hoje não lhe deu. Música Música Chimarrita que eu canto, veio décima da serra. Chimarrita que eu canto, veio décima da serra. Música Chimarrita que eu canto, veio décima da serra. Música Música Chimarrita, chimarrita, chimarrita meu amor. Chimarrita, chimarrita, chimarrita meu amor. Por causa da chimarrita, passo o tormento e dor. Por causa da chimarrita, passo o tormento e dor. Bonito! Segue a festança, meu gaitê! Música Sim, bora meu querido! Música 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 Ai, bota aqui, ai, bota ali. O teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. Ai, bota aqui, ai, bota aqui, ai, bota ali, o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E no chegar desse teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E no chegar desse teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Ai, bota aqui, ai, bota ali, o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. Bonito, meu galho! O meu galho! Chupi, Cucar, Figo! Festa, Cucar, Cucar, festa, Festa da cuca do Reinfeste Vem, vem, vem conhecer O sabor em cada cuca que provar Minha volante querida estará a festejar Vem pra cu Reinfeste, vamos te esperar É chegado o mês de março Há um novo aroma pelo ar Entre doces e saudades, o Reinfeste a começar Tu terás a mão na massa, forneiras que te a esperar Vem, vem, vem conhecer O sabor em cada cuca que provar Minha volante querida estará a festejar Vem pra cu Reinfeste, vamos te esperar Vem, vem pra cu Reinfeste, gente Vão seguindo a cantiga, podem vir também Vem, 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 vem Vem, 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 É a curva em feste pra vocês Quem sabe de onde vem, pra onde vai Sabe bem de onde quer chegar O passo vai mostrar Festa, curta, curta Festa, festa da curta O vem feste, vem, vem, vem conhecer O sabor em cada curta que provar Minha rolante querida, estará a festejar Vem pra currer em feste, vamos te esperar Minha rolante querida, estará a festejar Vem pra currer em feste, vamos te esperar A cada março nova festa, a cada curta O novo sonhar, vem pra currer em feste, vamos te esperar Currer em feste E viva o Rio Grande e Tchê Tudo contigo, meu Gaitê Der alte head von Hollande, ja, ja, ja Ele não conseguiu tudo. Ele enviou o seu bote. Ele olhou o músico e chava com os músicos. Ele pôs com os cantos. A música não se deslou. Ele enviou o clúss. Ele enviou o colo. Ele enviou o colo. Ele enviou o colo. Ele enviou o colo. On seu lugar, meu amor, ele pode jogar, 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 jogar! Rosamundé, eu quero o seu coração, Rosamundé, aceites não digas não! Rosamundé, não te deixarei jamais! Fecha a porteira! Fecha a porteira! Tudo começou num chope, com uma caneta na mão, se termina, acaba a festa, vem de sotaque alemão! Foi assim que em Ruan, de tudo virou diversão, quando veio a corrida se chamando a população! Hoje que chega animado, com sotaque na mão, de tudo virou diversão! A vida perde o chote, a borda do teixeira! O povo que tem seus valores, é pra frente que caminha! Quem tem medo de cuca, sei que aqui ninguém tem ideia! O que eu quero é dança e festa, e muita cuca também! Quer bifolinha? Quer bifolia? Que festa boa! Todos tem que conhecer, começa de meio dia, só para no amanhecer! E eu que sou de rolante, conheço o cara no maço, os festejos do meu povo, e se comemora em passo! Sente em cada cuca doce, com frutas e bagaço, são patrimônios do mundo, e nas outras estão de laço! E são todos convidados, para a festa que se expande, festa mundial da cuca, e aniversário de rolão! Que é bifolia? Que festa boa! Todos tem que conhecer, começa de meio dia, só para no amanhecer! Que é bifolia? Que festa boa! Todos tem que conhecer, começa de meio dia! Que é bifolia, só para no amanhecer! Que festa boa! Que festa boa! Que festa boa! Todos tem que conhecer, começa de meio dia, só para no amanhecer! Que festa boa! Que festa boa! Muito obrigado, Santo Ângelo! Muito obrigado, Santo Ângelo!